Com uma criatividade especial, uma empresária de Campinas decidiu apostar no ramo de decoração de festas. E assim nasceu a Enchanté Decoração de Eventos. A Enchanté Decoração de Eventos tem pouco mais de um ano de existência, mas já era um sonho antigo da economista Desirê Telles. Comecei minha carreira na Bolsa de Valores, trabalhando com títulos públicos, e sempre tive o sonho de trabalhar com decoração. Desde muito nova, eu sempre mexi com materiais, fitas, laços, presentinhos, lembrancinhas, flores. Eu sempre gostei muito de flores. E desde adolescente eu comecei a decorar Natal em casa, decorar festas de amigos, todas as festas em casa, fazer algum tipo de decoração diferente, aniversários, lembrancinhas. E fui nutrindo esse sonho por anos, de um dia trabalhar com decoração. A Enchanté é muito requisitada para eventos mais intimistas e elaborados, inclusive em locais sofisticados, como o The Royal Palm Plaza em Campinas. Então o meu diferencial é fazer festas muito direcionadas, muito pessoais, e eu trabalho num nicho de festas mais íntimas, festas menores, mais bem trabalhadas. Então hoje eu faço qualquer tipo de decoração que demande, festas corporativas também, qualquer tipo de evento que demande uma decoração bem feita, bem planejada, criativa. A Desirreteles oferece pacotes completos de decoração para os eventos. Mas é importante destacar que o trabalho é totalmente personalizado, conhecendo a fundo o desejo do cliente. Eu encontrei um nicho, que é o nicho hoje que eu atuo, que é de festas menores, porque eu vejo que as pessoas hoje, não é todo mundo que consegue mais fazer um casamento para 400, 500 pessoas. Os casais que me procuram hoje em dia para fazer casamentos são casais que procuram casamentos menores para 70, 80, 100 pessoas, querem algo mais íntimo, porém querem algo muito bem trabalhado, uma decoração bem feita, diferenciada, criativa. Então é nesse nicho que eu estou me encaixando no meio da crise, e está dando certo, porque as pessoas têm procurado eventos mais íntimos. Sempre em busca das inovações e da exclusividade, a empresária hoje comemora o fato de ter uma agenda bem concorrida para realizar os sonhos das pessoas. Aliás, o próprio nome da empresa, Enchanté, surgiu como inspiração a partir dos relatos das pessoas encantadas com as decorações de Desirreteles. A melhor parte de realizar esse meu sonho é realizar o sonho das pessoas, é muito bom. Trabalhar com comemorações é muito bom, porque a gente está sempre fazendo um casamento, um aniversário, você está sempre lidando com pessoas felizes, pessoas que estão ali juntas para confraternizar. É muito bom, é uma realização pessoal muito grande.